Ah, cuzão, é o clã, mas é casinha, estéreo. Aí é onde nós manda, né, tá porra? Outs. Tá ruf! Outsonics. Outsamonics. Será que os caras são idosos? Será que é um clã de velhinhos? Caralho, um clã de terceira idade. Um clã de velhinhos platinas. Puta, gostei. É velhinhos platinas? Porra, hein? Eita, cuzão! Imagina... No Xbox tem um clã que chama Outs, que é o pessoal mais velho mesmo. Oh, maneiro, velho. Só o 20 e 30 pra cima. Porra, daqui uns dois aninhos aí, estéreo. Vamos estar nesses clãs aí. Vamos estar nos clãs Outs. Clã terceira idade. Clã. Clã, que mais? Clã asilo. Caralho, a gente podia fazer o clã asilo, viado. Clã asilo. Porra, molecada, vai ficar como? Se a gente ver a gente, os velhinhos, vai falar Caralho, eu fudeus, velho, não faz nada o dia inteiro, só fica jogando o joguinho. E é uma parada que provavelmente aconteça, porque assim, porra, imagina só a gente fazendo um gameplay, tipo, todo cabelo branco, mano. Pô, ia ser muito foda. Mas é da hora, velho. Eu quero ser um velho gamer youtuber. Um velho gamer. Caralho. 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 Sabe quem é uma bosta? Vai geral falar que não é ser pedófilo. Vai dar várias merdas, velho. Ah, vai nada, mano. A gente era... Ah, nada. Mas os moleque vão acompanhar nós. Os moleque estão assistindo o vídeo agora. Daqui 30 anos acompanhando aí os vídeos de Rainbow Six. Só que não vai ser mais Rainbow Six Seed, né? Vai ser o quê? Vai ser Rainbow Six 300. 300. Rainbow Six Space Ships. Ou a gente vai estar jogando Minecraft, né? Nunca se sabe. Aí a gente vai poder ser chamado de pedófilo. Aí a pedofilia tá liberada. Esse apelido tá liberado. Aí sim, vai pedofilia. Mano, mas olha que foda. Tipo, se o cara chegar pra mim e falar Caralho, eu assisti vocês. Agora o meu filho assiste vocês. Agora o meu neto assiste vocês. Caralho. O drone localizou uma bomba. Injeção em 5 segundos. Posição muito localizador de bombas mesmo. Na moral aí. Ó, tem uma menina na janela. Ah, ela vai jogar a minha câmera. Ah, malandrinha. Essa aí foi eu que inventei. Você respeita a cal. Vê se esse Black Bureau aqui é tão bom. Quanto dizem. Mas não é aqui que sabe? Não é, tinha certeza que eu quero que não é aqui. Burro. Fudeu. Não entendia que tá a câmera daqui. É que o cara tá com a câmera aqui. Agora não sei aonde. Tem um cara lá dentro do closet. Mas aí dentro do closet. Aí tem. Tem um cara lá dentro do closet. E aí? Tem um cara lá dentro do closet. E aí? Tem um cara lá dentro do closet. Opa, foi dois aqui Cara, é muito estranho que você atirar na cara do BlackBerry não morrer, né mano? Tô aqui com a balinha no para-brisa O cara tá escando Ó cara, ó cara, ó cara ali fora Cadê esse bobão? Planta lá, planta lá alguém Tá bêbada essa porra? Tá bêbada essa porra aí É, os caras esqueceram de tomar o remédio deles da loucura É véio, né? Véio é foda, então esquece de tomar remédio Ai, cacete Vamo aí, cuzão, vou brilhar agora do quê? Brilhar de... Ah, não, Jager não, mano Ah, não sei do que eu quero jogar Ah, vou ficar verita Ah, mas ela não tem ECOG Ah, que saco, né mano? Eu queria um cara com ECOG e com a bombinha Ninguém tem ECOG e bombinha Ah, você tem, Rucão O Rucão é Boa, boa Rucão dá massa E ainda solta o coletinho pra galera Ó, eu imagino que eles vão spawnar no mesmo lugar que nós Então eu vou tentar marotar Fazer uma marotada muito clássica, mano Essa aí é do tempo do meu avô mesmo Caralho, imagina que foda, mano Imagina os nossos netos jogando videogame, sério Que da hora, né? Não, vai ser muito foda Porra, vai ser maneirado Não, se a gente conseguir se manter no YouTube até ser velho, mano Vai ser os canais mais engraçados Porque a gente vai dar foda Manter no YouTube é fácil, difícil é sobreviver, né, viado? É... Do jeito que a gente leva a nossa vida Tomando energético toda noite Comendo McDonald's arroz A gente vai morrer muito antes E Arquidominus, tá foda Tá foda, tá foda A gente vai morrer muito antes de virar um YouTuber velho É verdade Caralho, deu até a bad agora, né? Agora bateu Então deixa o like no vídeo aí pra você que tá assistindo Vai que é o último vídeo que eu gravo na minha vida O que é que tem dinheiro pra... Pra... Remédio da esclerose, equipança Pra gente poder jogar aí sempre, caralho Vambora Vem drone Oh my Eu sou o pistoleiro, rapaz Só vem Vem droneito Vem droneito Vem droneito Oh my Dois tiros, dois drones Três tiros, três drones Comunicado, teus inimigos acharam uma boba Restam cinco segundos Será que vai dar pra fazer aquela? Ah, esse aí vai dar merda isso aqui, sério Três, dois, um Deu merda, eles não nasceram aqui não Caralho, onde é que você dá pra nascer, mano? Ah, jardim, tio Serão Oh, deu garoto Pô, é você que eu quero Na frente A árvore do caralho, mano Me atrapalhou, velho Tá ensinando a gente Ah, não, não é possível, mano Que eu tô Aí, filha da cunha O cara foi insistindo pra me matar, sério Eu Vantagem em cima de posicionamento do idiota Hum, tá tirando aqui, ó Peraí, filho Ah, Blackbeard, você não tá? Ah, onde que tá? Vai se perder, mano Na janela grande da direita do quarto Porra, eu tava numa janela, foi pra outra Vai tomar no cu Matei o Ther, mas tô com o pé na cova Doc, Doc, Doc 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 Acabou, velho, acabou Não Onde que tá, filho da puta? Vai, Stere, deixa eu abrir Aonde, Stere, onde, Stere? Lá fora, na janela grande da direita do quarto das crianças Ah, não deu Estourei o escudo dele Tá com peido na virilha aí, cuzão Tirou ou matou Blackbeard Que bicho rabudo da porra, mano Eu fiz muito barulho de outro lado da bombinha Aqui, ó Caramba, que câmera maravilhosa que ele colocou aqui Olha, essa é aquelas lá, hein Essa aqui é a top Ah, o outro caiu Na frente da janela do quarto das crianças tem um lá Desculpa você que tá assistindo isso aqui, mas A culpa dessa vez não é nossa, não Na janela da suíte mesmo, mas aí Tinha um aí, ó Ah, ele vai sair Pula aí, pula por essa janela e pega aí na direita Se continuar nessa raiva O Blackbeard tá lá embaixo Vai, vai, desarma, desarma, desarma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Jesus Puta Agora já era Quando o bicho é burro assim, ó Tá perdido, mano Não, ele vai dar o... Ah, o cara vai aparecer Puta vida, mano Deixa eu ver, sério, não pode... Ah, sem a tinta de pingue O idiota é gringo ainda Por isso que não entendeu nada Ah, não creio Pera que era pra eu ter matado esse Blackbeard, mano Ah, pra eu ter matado esse filho da puta primeiro Ah, porra Merda Tava buscando En la calle gritando Caralho, eu já matou cinco, mano Ah, mas não, não, não Não, 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 não tô feliz Tem limite pro meu sono Três horas Nossa Já são três horas? Ih, tá porra Já são três da manhã, velho Caceta Maluco Sabe aquela madrugada que tu perde a noção? Caraca Jesus Não, eu vou do Alking Dead Não tô vendo nada Vou do Alking Dead Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Vai, peraí, eu vou rushar nesse aqui Ver que eu consigo fazer rushando Boa Eu não consigo mais jogar casual Casual sem ser, tipo, zoando muito assim Não, mas é... Pra mim não tá encaixando, tá ligado? É que eu... Eu tô com sono mesmo É dia, mano... Ô, eu vou te falar, velho Nossa, Antronta eu passei tanta raiva nesse jogo Puta que pariu Mas foi um nível absurdo, velho Sabe quando nada dá certo? Não tem um tiro que vai certo Você não toma uma decisão correta Tipo, nossa, o tempo inteiro isso dá uma merda, mano O seu drone acendeu uma bomba 10 segundos pra inserção A impressão é a minha terceira vez que caiu esse ponto também Toma no meu cu, né? 5 segundos pra inserção É a maneira que eu não vou, né, pessoal Puta, pior que pra rushar em cima é uma bosta, velho Será que eu vou conseguir? Vamos tentar, vai, f*** Até já? Matei um Tentando virar A bomba foi localizada, procedeu? F***, eu tenho arame na escada Da onde? Ah, me pegou, não vi da onde Ah, mano, olha onde essa vál que tá, velho Ah, meu Deus Olha isso, mano O que essa filha da puta tá fazendo? Aqui é sempre a mesma marotadinha e sempre a mesma merda A Valky tá lá embaixo, queridos, na cozinha Naquela salinha na frente da cozinha lá Eu não creio Sério, tem umas que eu não consigo acreditar, velho Mano, eu passei aí na frente e não tomei bala Eu acho que tá limpo, os caras, pelo jeito, tão tudo marotando F*** é que tá aberto aí pra sala de construção na sua esquerda, querido É, essa parede mesmo que você tá mirando, ela tá aberta Então você pode descer e já descer mirado E a Valky tá lá embaixo ainda Valky e Pulse tá embaixo Tava sua esquerda, ela jogou C4 Defende lá, defende lá, que bonita Vem, 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 vem Vem embaixo, embaixo Abarro, abarro Foi bem, foi bem Se ele não dá tanta cara ali, ele pega, velho Ah, sério, vamos jogar sério pra ganhar, vai Tô afim de perder não O desativador foi desabilitado O desativador foi destruído Se ele se atacar agora, vai defender, né Não, vai defender, é Nossa, velho, essa Valky, mano Você não me mata, filha da p*** Vem, vem Melhor bandite do Brasil de volta Bora Bora, filhão, brilha Já te vi matar demais com essa p*** aí O bandite é sinistro Vambora Ai, ai, não tô afim de perder essa não, mano Não vou perder não Se não, vou ficar chateadíssimo Se não, vou ficar chateadíssimo Pra não pegar a p***, pra que medir Não, após não pegar mais Colete aqui, gris P***, pior que defender bomba aqui é chato demais Chato demais Chato demais P***, pior que eu explodir que nem minha bunga O que ele falou O que ele falou, eu não consigo escutar o que ele falou O que ele falou Nossa, o jump tá muito quebrado Colocando arame para o quarto 10 segundos restantes 5 segundos e contando Câmera ativada Eles vêm de 7 direto Preparar para ação hostil Não acertei ninguém, velho Não acertei ninguém Não acertei ninguém Ninguém Batatei demais Ah, mano, batatei de novo Aí, batei, matei o Thermite Matei o Thermite Matei o Thermite, queridos Boa, boa, boa Blackbird me comeu Cuidado com os filhos da p*** Será que tem? Eu não vi Eu não vi se tinha só a vaca lá da... Nossa, as câmeras do cara, parceiro Meu Deus Nossa, esse aqui ficou legal Ah, não... Ah, não foi Thermite não, velho Puta, o que isso eu matei, mano? Porra, time, perdão Tem tetro e tem Thermite lá ainda O que que eu matei, velho? Eu tinha certeza que era ele Mas eu matei pensando que era ele PNT Puta... não creio Esta aqui, ó A direita Nossa, que boca filhão Tô de olho, tem drone lá Tá embaixo do barco, no cantinho Só cuidado aí com o termite Ó, termite, termite Bom, tô os dois dados Abertos, queridos Ó, Blackbird lá na graminha, na direita Ó, Blackbird lá na graminha, na graminha Tá preso lá, velho Ocelote, manda aquela C4 Ah, não tem mais Ah, não matou, velho Boa, boa, garoto Ó, 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 Blackbird, Blackbird deu a cara Blackbird deu a cara Esconde aí, Mazzei Tá na direita aí, Stere Não, Stere, não tem que levantar o maluco Lá, mas cuidado Ó, ele tá lá, ele tá lá Tá tirando no ocelote lá Tem, ó, o Blackbird tá tirando no ocelote ali, ó No escudinho Tá na direita, Stere, tá na direita, Stere, tá na direita, Stere Eu sei, eu sei, mas tem o termite Na grama tá o Blackbird Boa, morreu alguém, não sei quem O termite Boa time Boa Porra Quem que eu matei nessa merda aí Eu não sei até agora quem eu matei Mas cara, eu ia dar gol Tô louco na grama Pois é, não, ele tava, né Eu não tinha visão, mas ele tava na grama Não, tô ligado Mãe, vai Jogar essa série Fui seco lá procurando o cara É, não, foi todo mundo Quem saiu, não tava mais lá Só por aqui, Tendei Kog Puta, não sei se eu vou de Black ou se eu vou de Buck Vai ficar jogando aí até que horas, Matinho Pô, acredito, sei não Tamo aí, na vibe Coisa dessa aqui a gente deixa buscando aí Vamos ver até onde vai Só vamos Para de fazer cagada nessa porra Nossa, eu peguei um cara muito bonito Que? Só na balinha Peguei um cara muito bonito Nossa, quando você falou ficou muito estranho Nossa, eu peguei um cara muito bonito Eu falei, eita Peguei o mate Mesmo spot lá em cima Pô, só a gente pelo garagem Que sorte do caralho Bom, o senhor é da puta O Pou se vai seco agora Deixa ele 10 segundos pra inserção Os cara abriu as divisão ali Vou ver se eu consigo mandar o rapel naquela janela E eu pego dos dois Das duas Bora Puta, arma que não pode gastar tudo Acabou de fechar Essa é a galera da vizinha Quero ver o filha da puta agora O Pou já foi pra ti Boa cara Não gasta boa Vai Ué Tô cobrindo dentro da B aqui Tô cobrindo dentro da B aqui Tô cobrindo dentro da B aqui Ganhamos Ganhamos Tá subindo aí Tá aqui ó Não fiz nada nessa Essa porra Boa esteirinho caralho Boa mano Bobão Comemo caralho Eita cuzão Casa é casa né pai Casa é casa né Casa é casa né mano Canta a seriedade aí não aguentou não Só vamos né filho É mano Vai fora